Olá pessoal, preparados para um Dior Caute Power? O que a gente vai utilizar aqui? As barras com as alinhas e um colchonete, tá bom? Nós vamos trabalhar vários bloquinhos, eu separei os grupos musculares dessa vez, todos do mesmo tamanho. Os grupos musculares pequenos todos juntos, grandes todos juntos e médios todos juntos. Então, as cargas vão ficar um pouquinho mais fáceis de a gente trabalhar. Minha sugestão, vamos começar com uma carga menor na barra, porque a gente vai iniciar com os exercícios para a nível superior. Então, o muscular menor diminui a carga, bíceps, eutóide e tríceps. Como que vai ser esse primeiro formato? Bíceps e remada alta para ombro na barra. E tríceps, anilha, tá bom? Solta na mão. Então, monta a sua barra, minha indicação, um quilo cada lado, no máximo dois quilos cada lado. E aí você deixa reservado as anilhas para você trabalhar tríceps. Se no meu caso, eu vou trabalhar com dois quilos para iniciar, então eu tenho dois quilos sobre ângulo, que seria dois anilhas de um, ou anilha de cinco. E aí na hora de fazer isso, você pode se reacionar a melhor carga para você, ok? Sempre depois que a gente fechar o bloquinho, vai ter um tempo para a gente aumentar a carga, quem puder, e fazer a segunda série um pouquinho mais forte. Quem achar que não dá, enquanto eu aumento a minha carga, você respira, e aí você repete a mesma sequência com a mesma carga. Não tem problema nenhum, ok? Presta bastante atenção na execução física quando a gente estiver aqui no vídeo, porque como a gente não está vendo vocês aí em casa, a nossa preocupação é tentar mostrar o melhor ângulo de todos os movimentos para você poder fazer com segurança aí, tá? Mas, respeite os seus limites sempre e acredite em você, a gente sempre pode um pouco mais. Vamos juntas? Sim! Atenção, puxa o pé um pouquinho para trás, e troca o laço, abre as costas, abre o dedo, ok? Puxa o pé um pouquinho para trás, vamos limpar as costas, abre o dedo, ok? Um, quatro, três, um, vamos fazer três substâncias de joelhos, ó, extensão, extensão, cinco, começar a descer essa articulação, aqui o joelho, vamos encontrar a mexida, né, vai ser posterior, mais quatro, quatro, três, Um, dois, agora, rotaciona para o seu tronco, ó, guarda o dedo, Dorsal, quatro, três, dois, solta devagar assim, muito bom, ó, a gente vai começando com o trabalho de bíceps, assim, tensão um pouco do dedo, pega a barra, começa para mim, dois por dois, Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, Vamos lá! Isso! E mais! Mais duas vezes nessa velocidade, mais uma! E agora, parcelera! Só estamos começando, tá? Deixa o meu carbo mais rápido, tem que sair esse trabalho! Oito vezes ainda! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Maravilha! Maravilha! Turma, apoia a barra, puxa, muda o pedaço, aprecie as mãos, vou trabalhar com a remada alta, ok? Bata na direção do peito, o condomínio vai lá atrás, vamos lá? Solta, mão e dedos! Três! E volta! Quatro! Quatro menos ainda nessa velocidade! Se quiser pode ao pé o pé lá atrás, tá? Ou reclama no seu lado lateral, não tem problema! que você achar mais curva, tá? Ok? Acelera mais fluida. Oh! Tem uma crescita. A gente chama isso de fasezenta aqui, ó. A fase que tá descendo, você vai segurar. Vem quase nela. Mais uma, ó. Já esquentou. Se ela aquecer, já foi. Vamos dar. É isso? Acelera. Um e um. Ah! Mais um pouquinho. Uh! Ok! Maravilha! Vamos lá. Fletir um tempo no dedo de joelho. Você tem uma perda de atriz. Pode sim. Pode pegar de um ou de dois. Ok? Príncipe francês. Desce dois por dois. Eu tô pelo pinto fechadinho, ó. Ok? Eu não faço esse movimento. Eu tô paralelo. Muito latinho do ombro. Ótimo. Mais quatro. E o ombro. Já fez mão da graça aí, né? Já fez mão da graça. Mais. Um e dois. Um e dois. Vamos encerrar. Ó. Um e dois. Um e dois. Um e dois. A gente vai ficar com o centro, devagar, a gente vai ficar com o centro, e mais quatro, três, quatro, e agora assim, acelera, um, quatro, oito, 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 sete, seis, ai, 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 quatro, três, dois, maravilha, e agora, se você puder, aumenta a carga, se não der, mantenha a mesma, ok? No meu caso, vou botar três quilos agora, quíceps e outro, eu vou entrar na minha carga, tríceps, eu vou manter a mesma, ok? Selecionou, palma da mão em cima, vou botar no bíceps, sim? Vem comigo, dois e dois, ah, lento, lento. Mais. Continua. Tô um pouquinho mais pesado aqui. Vamos lá. Vou botar um pouquinho. Turma, esmaga três quilos. Um, dois, três, entende. Isso. Vamos juntas. Ó, se eu posso, você também pode. Certo? Combinado assim. Vamos. Mais duas. Mais duas. Ok. Viu, que eu fiz menos, não são duas. Por isso, comentei a carga. Vamos lá. Respira. Vamos lá. E as pessoas podem mandar aula pra mim. Sobe com esses leis. Vamos lá. Quatro vezes assim, vem. Três. Mais duas. Agora, fica em cima. Chira, empurra. Desenvolvimento. 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 Tá triste, é o último trabalho de outro somado. Vamos de outras. E dá mais oito, então. Oito. Sete. Seis. Cinco. Ai, ai, ai. Quatro. Três. Duas. Uma. Maravilha. Três. Três. Tem o ombro com calma. Flexão profunda de joelho. Solta a carga. Chamei pro tríceps de novo. Vou partir cinco de novo. Veio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Duas séries. Pés. Dois por dois. Sobe. Sobe. De volta até. Vou botar um pouco de chatinho. Vou botar de trás. Vou botar de trás. Vou botar de trás. Duas mais. Cinco. E nove e três. Um, nove, seis. E joga. E dá mais um plástico. Que isso? Prazinha. Maravilha. Vamos lá. Primeiro corpo. Fechado. Vou passar para a minha frente agora. Certo? Turma, estoura em diante. Qual que está dentro da sua carga? Sugestão. Pode começar. Dois ou três quilos. Acho que vou falar com vocês. Você pode começar com dois ou três quilos. E aí quando eu pedir para você aumentar a carga. E aí você aumenta até cinco. Quem já está acostumado com o treino mais pesadinho. Já pode começar com cinco cada lado. Lembrando. Eu vou trabalhar. Agachamento acostado. Afundo. E afundo. Tá? Sem pausa. O ponto do perno agora. Beleza? Então seleciona a sua carga aí. Pra você aumentar a mais definida essa perna. Tá bom? Um pano assim. Tá? Vocês sabem o que eu projeto aí, né? E aqui. Faz uma massa pra conseguir. Vamos, gente. E a gente vai conseguir também. Prontinho Sexto Sua perna sumada Passa nas costas Afasta E agacha Dois em dois E sobe Ó, puxando o bote lá pra trás Vem vão Come in Vem vão Vem vão Vem vão Vem vão Vem vai Vem vc Vem vai olha aqui agora agacha por cima perna de dentro e sobe agacha à esquerda que isso? tá por cima e sobe sim a última pronto vamos para fundo direto à frente esquerda atrás, lá para o pé abraço para mim dois e dois abraço para mim para baixo e a posição do outro mais duas vezes mais uma cinco acelera oito sete seis quatro quatro três dois atenção aponta não consigo o pé volta para trás só um pouco mais quatro três e a última e a última sim ok recupera tudo igual a mão da perna o meu Deus tem que fazer o posto fica forte volta até a bola bate para trás esquerda posiciona início dois por dois vai um bom troca 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 se organizando desce na chuva acelera acelera vou descer e o próximo Pente pra baixo Vamos 6 É agora isso Ai meu Deus Vamos te aproximar o pé de trás Vamos Volta a tocar Então estende os joelhos da frente Vamos lá Continuar Mais 4 Ó 3 2 E pra acabar Maravilha Ó Continuar com calma De ombro E acolher o ponto de joelhos E aí Será que dá pra aumentar a sua carga? Vamos tentar? Se você achar que não dá Por quê? Só que agora Vamos ser triste A velocidade de cada movimento Cada movimento muscular Cada exercício São duas Percebe O trabalho é bom E a função Corre e a carga Continua Continua Repetição Pronto 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 Vamos juntas Prepara Sobe Não sai lá Meu Deus A gente pegou aqui Ó Desce Três tempos E sobe Tivagado Tivagado E sobe Mais Mais Vou ajudar mais duas Agora a última Insiste Três, dois, um E acelera Um Quintinho, três Direto Arro E esmaga E acelera Última chance E acelera Acabou Tira a barra devagarzinho Flexão profunda Deixa a mão lá Afunda o sem peso Direita Desce em Três, dois, um E sobe Aproveita agora Tascinha pra Hs Ganha na amplitude Tenta frutar o máximo Ó Musculatura Quanto mais a gente Apontada, mais ela vai Contrair Por isso que é a amplitude maior A gente vai frutar mais Do que a muscular Cadica Vem Insiste, Três Acelera Uhul Esmaga a Três Ó Acelera Esmaga a Três Acelera Uhul Esmaga a Três E acelera a Última Uou Eu só te carga mesmo Meu Deus Brota a sua perna Esquenta a frente Abre o pé Posiciona o tronco retinho Trava o servidor Vamos afundar Descendo Devagar Um Três Dois Um E sobe Repara que o pé de dança Fica só fora curtinho do chão Ok? Vamos? Mais quatro vezes Mais três Mais três Aí Duas Só mais uma Agora desiste três E acelera duas vezes Uou Curtindo lá embaixo Três Dois Acelera Só mais duas assim Três Dois Acelera Esmaga a Três E acelera Uou Ui Prontinho Já foi Segunda trato Pedras Terminamos Agora Vai terminar Demora pra mim O seu colchonete Deixa ele pertinho O que é o formato agora Que eu vou usar? Dorsais Peitorais E glúteo médio Certo? Então vamos fazer a primeira etapa Com barra Uma carga Média Pra cima Porque Dorsais Briga muscular Grande Mas vai no seu limite Dois quilinhos Cada lado Três Cinco Eu vou trabalhar Lestir Ficou a remada Preciso Enfinar o meu ombro atrás Pra manter a postura Retinha E poder trabalhar Sete músculaturas Dorsais Se começar a queimar Nos contratos Da região Do lombar Normal Se estiver Praquinha Tá? Porque a gente fica lá Na esometria Estabilização Trava esse abdômen Tenta o seu máximo Tá? Então vamos pro dorsais Terminou A gente vai deitar no chão Nós vamos fazer um subindo Com ângulo um pouquinho menor Do que quem tá acostumado Por causa do bando Né? A gente tá no chão Então a gente vai descer Até o limite do chão E subir Terminou Mítio Médio Ok? Então é um tempinho De você selecionar Sua carne aí pra mim Bora lá Vamos cinco quilos, tá? Lembrando Que a gente vai ter Duas massagens E na segunda Eu vou fazer um pouquinho Com o peso do mar Um 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 Sim Pensa profunda Pega a barra Pensa Em Pensa Barra De que o Esquecimento Solta E volta Continua Durma, deslocuei o seu joelho, tá? Sente o lugar Cadê que você compra aqui, mochão? Vou ficar de lado, tá bom? Ó, tá embaixo, vai subir lá Suma, sobe o destino Puxa a barra, ó, você me fez Mais quatro Três Três Vamos dar um pouquinho Remata, puxa três vezes Três Dois Um, sobe o destino Remete De novo Vamos Última chance Tema Ok Terminamos essa Quase, isso vamos embora Aguenta, vamos embora Agora vamos, vamos embora Vamos, vamos tentar Vamos, vamos tentar Balindo para cima Puxa Temos poderos arranhados Puxa a mão de cima para baixo A gente faz a equilíbrio. 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 A equilíbrio. Desce dois por dois. A boca da esquerda. Forte. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho 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 mais Dois Curtinho agora Fica abaixo assim Três Dois Um Respeito em braço Mais um quarto do meu Três Duas Último Aposou Desce Grava no cima aqui Puxa não é pra cima, tá? Vou acabar Vou ajudar você Já fica na posição De apoiar no chão, tá? Vou colocar na perna à direita Você pode passar na esquerda A gente fica igual Assim Apoiou Você quer baixar na perna ou não? Vai ficar na lateral Um Dois Aposou Fecha Sobe E desce devagar Vem Dois 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 Três Eu me engano aqui Mais uma Acabou Acabou Uh Bom dia Finalizamos a primeira parte Vamos voltar com os dois saios e os dois braços E aí, você tem a chance de aumentar a área Tá? Isso que você já não sabe Mantenha mesmo Quando eu vou trabalhar menos reflexões Tô colocando mais praia no meu dedo Vamos lá? Subiu Desistir, sobe aí com a bola Três, dois, um E desce Três, dois, um Escorreta Volta Mais quatro vezes Mais três Três, dois, duas Mais uma Remada Sete Seis Ai meu Deus Cinco Quatro Três Dois Uma e só Mais uma Sete Seis Seis Dois Três Acabar Uh Uh A última A última Vamos Estentar na outra Lá Vamos lá Vamos lá Vem Três 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 E agora E agora Insiste Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um De novo De novo De novo De novo De novo Sobe Sobe Desce Último verso Vamos Sete Seis Quatro Três Três Uh Desce Mais Aperta o corpo Um pouquinho Deixo Deixo a barra de lado Vem o corpo de médio Tratoriza a perna Três 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 Aperta o corpo Sobe Aperta o corpo Um pouquinho Dois De novo De novo Três Dois 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 Tchau, tchau, tchau. Stretching, seis, cinco, quatro. E a última etapa. Fica lá em cima e fixe os três. E volta. Essa é a final. Só mais quatro. Um, três. Última. Acabou. Uau. Terceira etapa. Finalizada. Foi? Tudo bom. Ui, que sentença. Nossa. Espero que você esteja tudo bem em casa. Meu Deus, depois vocês vão fazer de pé para as avas e as avas também. Tá bom? O que é importante pra gente. Ó. Mão proibido pra fechar agora. Sim? Vamos entrar de mais até pra cima. Um, dois. Posiciona. E trabalhar. Suba com o ombro. Vou subir. Desceção do tempo. Vou tirar a minha frente da ponteira do sopar. Vou subir. Desce. Sobe e sobe. Tá bom? Vamos lá. Desceção do tempo, tá? Desceção do tempo, tá? Desceção do tempo. Desceção do tempo. Foi? Sobe. Um. Gira. Meio. Toma. Dois. Gira. Meio. Toma. Três. Quatro. Seis. Sete. Oito. Segura. Uh. Toma. Tô com o ato. Vem. Desceção do tempo. Tudo maluco. Tudo bom. Meu lado. Esquerda. Esse é o direito. Uhul. Mais duas. Última. E agora. No círculo do pulmão, puxa o quadril pra cima. Puxa e volta. Se tiver muito difícil, agora a cabeça no chão, eu vou embaixo do quadril. A ideia é elevar o quadril pra partir do quadril, se relacionada. Ok? Oito. Sete. Seis. Um. Quatro. Seis. Isso aí. Você vai? Oito. Ok. Woo. Agora, aqui, for you. Vamos, você fica com a base. Sabe o chico. Agora, só vem, vem. Vai. Só vem, meio, e só. Puxa. Tira mais! Vai, vai lá! Tira mais o lado! Tira mais o lado! Tira mais o lado do lado do lado do meio! Tira mais o lado do 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 lado Arterna aqui, deixa o trabalho mais alto. Seguindo, se apontando tudo o jeito. Acabou! Estende o braço dos pés. A boca. Vem aí. Vem aqui, sentindo ainda, braços estendidos. E a gente vai para o final. Que é o nosso alongamento. Tá bom? Para fechar. Estende bem o pé, estende bem o braço. E lá vamos nós. Que delícia! São comprida, não é? Desce o braço. Arrindo. Após o despeito. Virar do pé. Desce o perverlo. Adoce. Um. Um. Um movimento. Vamos lá, o vosso braço. Vamos lá. Vamos lá. Ressoura com a paz. Souступada. Vamos lá. Vem na vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um troco de lado, a gente vai descartar a porta da beira, o chão puxa pra mim, quadra, acesa a perna direita, ligar, pode ter que ir, Um troco de lado, a gente vai descartar a porta da beira, 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 E a gente vai descartar a porta da beira, vai descartar a porta da beira, a gente vai descartar a porta da beira, um goreço de lado, Trouxe os mais, Cant Volta devagar, gira os olhos para trás e terminamos, obrigada gente, espero que vocês tenham gostado, aproveitem o treino, vai no seu limite, mas não desista, a gente sempre pode melhorar, ok? Beijo pessoal! Beijo pessoal!